Ana Flávia Castela, mais conhecida como Boiadeira, é uma artista multifacetada, celebrada como cantora, compositora e virtuosa instrumentista brasileira. Sua jornada artística teve início com o lançamento da emblemática Canção Boiadeira, que não apenas deu início à sua carreira, mas também a estabeleceu como uma figura proeminente na cena musical brasileira nascida em uma pequena cidade do interior. Ana Flávia desde cedo, demonstrou um talento excepcional para a música. Sua voz única e habilidades instrumentais conquistaram os corações de todos que a ouviam, e rapidamente ela se tornou uma sensação local. No entanto, seu desejo de alcançar um público mais amplo, a levou a buscar oportunidades além das fronteiras de sua cidade natal. Foi então, que Ana Flávia teve a oportunidade de colaborar com outros talentosos artistas, incluindo a renomada cantora Melody, e o talentoso DJ Xris no Beate. Juntos, eles criaram um sucesso estrondoso com a música Pipoco, que se tornou um hino para uma geração, dominando as paradas de sucesso, e colocando o nome de Ana Flávia Castela em destaque nacional além de sua notável carreira musical. Ana Flávia também é reconhecida por sua dedicação à preservação das tradições culturais do Brasil, especialmente aquelas relacionadas à música caipira e ao folclore. Sua paixão pela rica herança musical de seu país se reflete em suas composições e performances, que transmitem uma profunda conexão com suas raízes. Sua paixão pela rica herança musical de seu país Aplausos Aplausos Aplausos